Tempo! Associação Arfa! É o mesmo velho de Almeida! Os treinamentos não param, hein! É isso aí, hein! Academia fechada! Mas tamo daqui, hein! Vamo lá, Wellington! Sebe! Sebe! Vai! Direto! 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 Dois! 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 Quatro! Quatro! Isso! Vai! Tá ficando! Quatro! Vai! Muito bem! Vamos! Vai! Vai! Dois! 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 Matou! Isso! Tá com cuidado! Pé de linha, hein? Vai! Vai! Quero pé! Vai! 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 Isso! Fechou! 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 Isso! Dois! Dois! Tempo! É isso aí, galera! Associação, alfa, hein? Remanescente, certo? O treinamento não para! Amorim! Dois! Moceguinho! Saudação é mestreira! Juntos somos mais fortes, hein?